Sem Limite Drama chinês adaptado de um romance. A primeira parte foi lançada em março de 2021 e a segunda parte em maio de 2021. É uma fantasia histórica com suspense, romance e mistério. A primeira parte tem a duração de 32 episódios e a segunda parte 20 episódios. O drama conta a história da deusa Tuan Mukui e do oficial militar Zhang Yang que cooperam um com o outro para resolver crimes e acabam se apaixonando. A história segue uma deusa elevada e justa, corajosa e decidida e um guarda militar com um exterior frio e distante que se unem para solucionar crimes e inesperadamente encontram um sentimento maior ao longo do caminho. Na dinastia Shang, o rei Zhu, um governante cruel, foi substituído por Zhu Yu. Durante a vestidura dos deuses, Zhang Xia desistiu de seu trono divino. Ele estava disposto a ser o marquês no reino humano para garantir que sua filhada, Duan Mukui, pudesse se tornar imortal. Milhares de anos depois, na dinastia Song, ele se tornou Bao Qing Tian. Ao mesmo tempo, Duan Mukui desce ao mundo mortal e estabelece sua própria seita, a seita Shi Hua Liu, com a intenção de derrotar as forças demoníacas que procuram prejudicar os humanos. O guarda imperial de quarta classe, Zhang Yang, recebe ordens de Bao Qing Tian para ajudar a deusa, iniciando assim sua jornada contra fantasmas no mundo pugilista. A deusa tomou a iniciativa de controlar as forças malignas no mundo mortal. Ela é decidida e dominadora. Mas depois de conhecer Zhang Yang, na cidade de Kaifeng, um homem que parece frio, mas no fundo é caloroso, ela fica confusa sobre seus sentimentos por ele e começa a se preocupar. De rivais brilhentos a parceiros na justiça, depois de ficarem juntos em bons e maus momentos, o amor cresce secretamente entre eles. Mas uma conspiração maior os espera. Juntos, eles serão capazes de vencer tantas conspirações e obstáculos? Duan Mukui e Zhang Yang conseguirão salvar o mundo e trazer a paz para a raça humana? E o que será dos sentimentos que crescem entre os dois? O destino decidirá se eles, uma deusa e um humano, podem ficar juntos para sempre.